Olá, hoje é sexta e três de junho de 2011 e o artigo de hoje tira sarro das pessoas que se achem as autoridades do mundo, desde os responsáveis por tantas ideias ridículas de fashion até aqueles globalistas e lítidas quais se acredite na mentira de aquecimento global. Como a temperatura tem caído em São Paulo, muitas pessoas estão ponderando quando os de fashion design realmente farão alguma coisa útil, tal como fazê-lo socialmente aceitável para usar cobertor como roupa de frio. Desde que nossos cidadãos sem teto descobriram que essa é uma das maneiras mais efetivas para proteger-se do frio, inspirou esse ator a gravar o artigo de hoje assim vestido. Na realidade, num assunto mais sério, esse frio se deixa as pessoas acreditarem que a D de aquecimento global realmente é um fraude, como se provou por inumeráveis científicos. E, na realidade, essa farsa está sendo utilizada pelo cartel internacional, dos banqueiros, para atingir nosso dinheiro de novo, essa vez uma taxa internacional na respiração ou uma taxa no ar. Eles estão se esforçando ao máximo para verificar o dióxido de carbono e convencer-lhe que o CO2 é um gás venenoso, a mesma gás que se expire cada vez que nós respiramos. Esteja esperto e tenha cuidado para não se deixar que levar com essa mentira, visto que isto é o plano deles. Eu acredito que já pagamos muito mais de imposto que deveríamos que precisamos. E, então, essa taxa internacional para respirar será a última gota. Precisamos alertar ao máximo de pessoas sobre esta fraude enquanto temos tempo, pois o YouTube está censurando a internet e muitas pessoas já estão ficando preocupados que os governos irão simplesmente desligar tudo. Veja todos os recursos no site, rápido, antes que o YouTube o censure, como já tem feito, mostraram nos links que já está faltando. Se precisar de ajuda, entre em contato com a gente. Abaixo do YouTube, pode usar o YouTube download no link indicado. Faça-o rápido, pois os globulistas elite estão atacando não só a liberdade de expressão, mas também a liberdade a acesso à verdade, pois a luz do sol, ou melhor dito, o calor do sol, é a verdadeira a causa dessas variações de temperatura, medida em certas regiões e assim isto destrói a fraude deles. Graças a Deus!